Audio Jungle Olá e bem-vindos a mais uma videoaula de equipa Assusto Game Nesta videoaula de hoje irei-vos ensinar a como colocar um wallpaper animado no fundo do vosso ambiente de trabalho Para isso terão que ter um video guardado nestes dois formatos Bem, para fazerem o seguinte Terão de ir aí a descrição e fazer o download deste programa que está aí Que ficará assim, depois de instalar tudo direitinho E como a pedido vão aparecer aí no vosso ambiente de trabalho esta pasta Então dois cliques, instalem E lá, vai aparecer uma confirmação Vocês confirma, não toquem a nada Isso é normalíssimo Como estão a ver, vocês só podem usar videoclipes nestes formatos E depois cliquem por cima dos videoclipes E cliquem aqui, sethase desktop background E vamos dar um ok Desligamos isto E bem, tenho aqui já um video que tirei da net já de propósito Sobre as alterações climáticas E vou vos ensinar Bem, vocês é assim Havia um video aí Que ficava muito porreiro aí Que eram uns asteroides Tipo uns asteroides andavam e parecia que estavam entrando ali pelo ecrã dentro Bem, o que vamos fazer é o seguinte Clicamos aqui e vocês não reparem Estamos isto aqui Clicamos Esperamos um pouco E ele irá aparecer Não vou tocar em nada E vejam Ele mexe automaticamente E fica assim como o vosso tipo de fundo Claro que esse fundo não é um fundo muito agradável Mas Outros fundos que irá ficar ótimo no vosso fundo Tipo aquele dos asteroides Ficava ótimo Pronto Esta videoaula foi feita pelo membro Activário De equipa Assusto Ganham Quero vos pedir para subscrever o nosso canal Comentem nos vídeos E votarem nos vídeos Meteam um gosto Aí neste vídeo Vejam os nossos logotipos E desfrutem de mais através de YouTube Do Facebook Do Twitter E do Orkut Tchau E até a próxima videoaula E fica com a equipa Assustudinha